Especial Mega Besan de Volume 4 Uma noite estreita da quebrada Então vamos chapar sem medo da manhã Porque melhor que atirar é viver O amor vai te fazer crescer E entender que a vida é simples como o sol E que o melhor de tudo é viver E enxergar no arco-íris o farol Vou acender um Bob Marley pra entender Tupac E esquecer por uma noite estreita da quebrada Fumar um, pegar umas dona, curtir com os parceiro E entender que a vida é muito mais do que dinheiro E que os dias de frevo se eternizem